Vai fala do prédio aí É prédio Aí é um museu Que é estudado pelas pessoas E que eu gosto de bagunçar Agora apresenta aí o casarão vai Casarão não é um Olha lá, você não vai mostrar? Então mostra, aponta lá Cadê? O que mais? Agora vem aqui Você vai ser engenheiro, é? Ser dinheiro Vai ganhar dinheiro? Sim Então dá tchau pro pessoal, fala tchau Tchau